chovendo até dentro da loja para chuva como é que pode gente chovendo dentro da loja tem alguma pingueira aqui tá estragando os bonecos da Maria Clara e do JP tá cheio de pingueira na loja não tá não gente a chuva aqui tá retada mesmo para 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 de estragar tudo para pronto agora parou